Tocada aqui meu garoto! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar! Vamos! Isso! 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 Vamos! 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 Pega ele! Vamos! Ae! Boa garoto! Isso! Fechou a boca ali ó! Fechou a boca velho! Vai lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra cá! Não! Não! Deixa ele pegar! O que que é? Chuta pra mim! Ó o colar! Segura no colar! Segura no colar! Vamos pegar! Vamos! 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 Pega ele! Pega ele! Pega ele Brutus! Parada aí! Manhã! Oxi! Paca ähnlich! Paca aí! Paca! 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 Tem que ir ao meu prazer! Enfim para os traves! Paca aí! Paca aí! Paca! Pega aí! Boa garoto! Muito bom! Muito bom cara! Isso! Toca nele! Muito bom! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Vamos cara! Boa garoto! Muito bom! Fazer uma lançadinha agora! Isso! Acaba ele! Vai colocar a guia com briga? Desenrola a guia da mão! Não! Não solta! Fica na guia! Solta! Isso! Desenrola a guia da mão! De novo! Muito bom caralho! Vai lá dele! Tranquilo! Tranquilo! Calma! Calma! Faz muito bem garoto! Muito bem! Muito bom cara! Isso! Vamos bruto! Vamos! Pega aí! Vamos!